Música Mesmo quando o passarinho não pode gritar Se pouco a vida te pode até morrer Se você tem a raça ou repito o ar Se for de mim não posso querer te ajudar Não perco, não descansa e parte do mundo O escarro é ser vivente em seu próprio som Corre em mim se for rolar a expulsão Ative as roupas nas suas mãos As folhas batem volta para ti, Senhor O tempo assopra e me salva o fogo O som direcionado a ti, amor As folhas batem volta para ti, Senhor O tempo assopra e me salva o fogo O som direcionado a ti, amor Se tudo que tem vida exalte o seu corpo O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor O que eu vou fazer não é isso mesmo, amor Obrigado.